Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê gente gente, cem mil no Instagram, gente, olha que tá, a live tá frenética hoje, comemorando esses cem mil no Instagram, muito obrigado a todo mundo, essa marca aí é histórica, que eu nunca imaginei que ia chegar, e tô aqui comemorando, dançando, performando, hoje a lábia é só diversão! Vem pra cá!